Música Acabamos de sair da exposição que está tendo aqui no castelo de Jueda E está chovendo, então o empolga vai ser daqui mesmo Roda a vinheta! A vinheta já rodou Andamos bastante lá dentro e depois de tanta guerra, tanta luta Tanta espada, tanta flecha Só o ar lindo para salvar A gente já passeou bastante, principalmente no Brasil E a nossa lembrancinha favorita é o ímã de geladeira Mãe, uns polêmicos E por incrível que pareça, em Brasília Foi um dos lugares mais difíceis de se encontrar o ímã de geladeira E aqui hoje, em Oidonagano, que é uma cidade pequena, interior do Japão A quantidade de lembrancinha É inacreditável, tem absolutamente tudo que você quiser, você encontra aqui Só nessa temática do castelo de Jueda, da família do Sanada Se você quer saber quem foi Sanada, clica no izinho aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima A exposição estava inteira em japonês E, pelo que a gente conseguiu entender ou deduzir, foi Os japoneses fizeram um filme sobre o clã do Sanada A história conta as batalhas do clã do Sanada Como teve esse filme, eles resolveram fazer essa exposição Como Oidon é uma cidade pequena, não tem muita informação em inglês na internet Sempre quando a gente tenta conversar, os japoneses super solistos tentam ao máximo explicar pra gente Mas em japonês, ninguém fala inglês Nem dentro da exposição, nem fora da exposição, nem no táxi E muito pouco nos hotéis A gente acabou de pegar um monte de carimbo Eles falavam inglês, a gente não fala japonês, mas deu tudo certo, a gente conseguiu Eles escreveram em japonês E como todo o Não Empolga Marina Da lojinha, nós trouxemos uma lembrancinha pra sortear com vocês Sanadas sempre defenderam muito bem durante anos o Castelo de Ueda Mas o ginásio Pokémon aqui é nosso Acabamos de voltar do passeio do Castelo de Ueda O tempo abriu de novo, então a gente resolveu aproveitar pra gravar rapidinho o sorteio do Não Empolga de hoje Como a gente foi pro castelo, o sorteio de hoje vai ser um paiarte Que a gente comprou lá do Sanado Eu vou colocar o dedo aqui no oxímetro Mas a gente vai cortar a imagem antes de aparecer o primeiro número E o resultado do sorteio vai estar na página do meu canal lá no Facebook quinta-feira Então deixe seu pop-it aqui embaixo nos comentários do YouTube E se por acaso ninguém acertar ou ninguém chegar muito perto Posso ficar com ele? Pode! Inscreva-se no canal pra poder participar desse e dos próximos Não Empolga a Marina Até o próximo vídeo Diante da chuva, a Marina teve que se render à minha ideia de comprar um guarda-chuva de espada samurai Será que pega mal eu andar em São Paulo com uma? Tá muito nerd? Tá sua cara Obrigado 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 Obrigado